Música Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Santo Deus bem-aventurado é aquele que permanece. Aleluia! Tua palavra diz que se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muito fruto. Além de permanecer dia após dia alimentando a sua fé, também se limpando, se cobrindo humildemente debaixo do sangue de Jesus. Deus andando em arrependimento, não em culpa, não em condenação, mas andando humildemente diante do Senhor. Ó Deus, em temor humilde, como é maravilhoso apropriar-se da purificação necessária pelo sangue. Tua palavra diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Esses pecados são revelados através da meditação na palavra jerumina. Uma palavra como a de Pedro, Paulo e João sempre estão expondo áreas da nossa vida e que precisamos melhorar. Queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor tem nos colocado diante de uma palavra sadia, que não gera culpa, desânimo, nem mundanismo, preguiça, mas que gera um coração arrependido, temente. Um coração que continua se entregando a Ti. E como é precioso para o Senhor, um coração diário que se entrega a Ti. Tua palavra diz em Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, o teu coração. Como o Senhor se agrada, Pai, de poder trabalhar em nosso coração. Aqueles que não entregaram o seu coração naquele dia ouvirão, apartave de mim, porque eu não te conheço, você que tem iniquidade no coração. O coração que o Senhor não trabalha vai ter iniquidade naquele dia. Mas aquele que se entrega humildemente, o teu espírito sonda e revela e leva ao arrependimento. O Senhor não deixa perecer aquele que depende de Ti. Nunca será confundido nem envergonhado aquele que confia no Senhor. Isaías 45, 17, diz que aqueles que creem no Senhor nunca serão confundidos nem envergonhados. E neste momento santo de oração, estamos colocando nossa fé em ação, Pai. Estamos semeando no Espírito, porque cremos que é o Senhor que dá o crescimento na exceção própria. Nossas orações estão em memória diante de Ti, no Seu odre, diante do Seu trono. Sabemos, ó Pai, que nenhuma oração é perdida, aquela que é feita de barto sangue de Jesus, dependendo do teu espírito, para a tua glória, por amor às pessoas. Sim, Deus, atravessas a comunhão diária, o teu Espírito Santo vai encontrando liberdade para sondar, limpar e vitaminar, esclarecer a nossa fé. Ele está construindo em nós um altar ao Senhor, um coração forte que renuncia ao pecado, que se apega em Ti, que te valoriza, que te ouve, que te obedece, que permanece até o fim. Isso é uma grande vitória, Pai, permanecer até o fim. Tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Coisa maravilhosa, meu Pai, é concluir. Melhor o fim do que o começo. Pessoas que não desistem, não desanimam, não repensam. Não são como o cão que volta para o vômito, nem como a porca que volta para a sua lama, mas são daqueles que permanecem para a certeza de salvação. São pessoas que dia após dia, semana após semana, ano após ano, estão diante de Ti e dessa palavra, Pai. É o maná diário, o pão do céu. Sábias são essas pessoas, Pai. Escolheram a melhor parte que ninguém tirará. Pessoas que sabem escolher realmente o melhor. O Senhor e a comunhão contigo. Uma comunhão cada vez mais profunda, raízes profundas que se alimentam do seu amor. Nessa revelação profunda do seu amor, então ficarão cada dia mais fortes, encorajados. Este mundo está cheio de notícias que querem nos desanimar, nos abater. Mas aquele que se alimenta de uma comunhão contigo terá uma consolação maior. Uma revelação maior. Deus é comigo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Essa comunhão contigo é preciosa, Pai. O bem que nós fazemos à nossa alma, tendo comunhão diária contigo, é indescritível, insubstituível. Só o Senhor pode acalmar nosso coração. Tua palavra diz que tu conserverás em perfeita paz. Aquele cujo coração está firme. Amém, Pai? Nós estamos firmes. Profetizamos sobre a vida e sermão. O teu xalom. A tua paz, a tua prosperidade, a tua provisão. Tua saúde. Um coração que vence o pecado, o mundanismo, a carnalidade. Um coração que valoriza o Senhor. Que permanece até o fim, em nome de Jesus. Um coração que vence o pecado, o mundanismo, 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 o mund